Isso é minha compreensão, meu pai Em nome da GTMix Promoções Segura essa, meu filho Isso é minha compreensão, não é assim Não diga assim Você fez um sapato de judiciador em você Na hora do rolo não rola, ela me faz só perceber Que o meu coração só quer você Meu coração bate na lata, virando o isqueci, se veja por cima Assume isso que você não topava, não ia embora, vai mudar de vida Sem você eu não sei mais viver É seu beijo que me acalma, seu carinho me disfarça É seu homem que está aqui esperar Só acreditar Meu momento com você Na lembrança vai viver Talvez você já me esqueceu e agora deu uma volta por cima Você não volta pra mim, a minha verdade não é malícia Então menino, pra quem também sabe falar de amor Em nome da GTMix Promoções Isso é minha compreensão Eu não diga assim Esse beijo muito sapato de judiciador em você Na hora do rolo não rola, ela me faz só perceber Que o meu coração só quer você Meu coração bate na lata, virando o isqueci, se veja por cima Assume isso que você não topava, mandando embora, vai mudar de vida Sem você eu não sei mais viver É seu beijo que me acalma, seu carinho me disfarça É seu homem que está aqui esperar É seu homem que está aqui esperar Só acreditar Só acreditar Meu momento com você Na lembrança vai viver Talvez você já me esqueceu e agora deu uma volta por cima Moção, volta pra mim, a minha verdade não é malícia Eita menino Isso é que é a lutação Em nome da GTMix Promoções Empresário é meu peão É show papai Eita menino Amém Eita menino Eita menino Amém